Comprou um PC Gamer, placa de vídeo 16,50, você acha que roda o Fortnite de bojo? Roda. Eu acho que sim, 16,50, NVIDIA 16,50, 16 GB de RAM e o processador, eu não tenho noção do processador, 4.700 da AMD, eu não sei muito bem o que é que ele é. Hum, caraca, o cara... Ah, não. Esse cara consegue me ruxar. Coneca? Meu Deus do céu. Coneca? Coneca? Tô em silêncio aqui porque eu tô Na pressão Ah, o cara tem a cura infinita Ela tá lá em cima, mano Agora, olha o seguinte O que ela tá fazendo aqui, velho? Vou levar isso aqui, mano Ao invés de levar a cura Se bem que eu posso pegar um caminhão, né, mano? Essa picareta é do passe? É sim, Matheus Pronto, agora dá pra eu dar uma relaxada aqui Ah, minha dúvida Tem muita gente aqui ainda, velho Mas eu acho que eles não estão muito preocupados Em quem tá puxando pra cima deles aqui Oi F*** O cara é maluco. Ele acha que ele matou o cara, velho. Eu vi passo aqui, mano. Ah, acho que ele tá subindo aqui. Eu preciso de um jet. Um jetpack, mano. Ó, voando. Aqui. Ele portou ali? Não deve ter sido ele, será? Ah. Opa. Eu acho que não tem bot com tiro de... Com tiro de sniper. Cara, eu tô num ponto cego, meu. Cara, muita coisa na tela, velho. Esses negocinhos em cima ali. Ali, ó. Ali, 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 ali. Achei. Ele parou. Irmão, sabe? Cadê? Ou eu não vi... Ah, tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Mano, eu errei esse outro tiro. Agora sim. Alguém subiu. Tá. Barulho aí. Vocês viram ali o negocinho aparecendo na tela? Alguém subiu 100%. Bom, eu errei um tiro de pump agora que foi triste. Tá, vamos ver se a gente consegue contestar lá em cima. Entrou aqui. Entrou aqui. Contestado. O cara tá adiantando ali. Ele viu o loot, ele quer. Ele não tá querendo tanto assim, não. Ele quer sim. Mano, o cara tá fazendo um rali. Mano, que caçada foi essa, velho? Uau. Oh, essa jogada foi linda, mano. Meu amigo. Essa jogada... Ai, filha da mãe. Toda vez a mesma coisa, jovem. Mano, essa jogada foi bonita pra caraca, mano. Putz grila. Ai, não. Nossa, patripombo. Meu Deus, ele vai ver. Tem alguém atrás? Pera aí, mano. Pera aí, mano. Pera aí, mano. Isso, atira nele. Ah, mano. Para com isso. Tá tomando de dois. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O cara entrou no mato, não tem o que fazer. Eu não vou rushar nele ali com 10 segundos. Sendo que a safe tá totalmente torta pra cá. Tá, a gente vai ter que jogar agora safe, galera. Ah, eu vou jogar, vai. Vamos... A gente provavelmente vai morrer. Tá, vambora. Seja aí, bem-vindo. O cara não levei esse carro com muito pouco. O cara tá... O cara tá... Mano, é porque eu ouvi o barulho. E eu vi muito loot aqui, tá ligado? Aí quando chegou, eu tô com aquele bagulho ali de um símbolo de alguém se curando enorme. Ou ele tava embaixo ou em cima, tá ligado? Eu cheguei, eu acho que olhando pra cima até. Achando que ele tava em cima se curando, mas ele tava embaixo. Se eu rodar pra cá... É o que eu vou fazer. Caraca, tava dando muita bala na minha... Na minha R. Tava dando muita bala mesmo. Cara, pode ter alguém aqui, velho. Vou fazendo barulho. Caraca, essa safe tá muito zoada, mano. Tem muito loot ali, cara. Tá suspeitaço. Tá muito suspeito. Ali é safe também. Tá, galera. Agora é só aguardar, mano. Ó, 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 ó. O que que eu falei pra vocês? Mano, o que que eu fiz? Cara, eu corri muito tiro, mano. Meu Deus, eu entreguei. Ah, o cara tá lá em cima. GG. O GG. Ixi, o cara tá na moita ainda. Acabou, acabou. Acabou. Ó. A gente vai ter que ir com tudo pra cima dele. Eu tinha que dar uns tiros nele, velho. Ah, mano. Para de bugar, velho. Acabou, acabou, acabou. Tem o que eu fazer. Jetpack for the winner. Uh, 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 uh Ladies and gentlemen, enter shot, Patrick Cool. Aqui de baixo, se é sub, se não é sub, é um shot e cool catch, mano. Meu Deus do céu, mano. Caraca, levão essa. Eu não acredito nisso, mano. A gente tava muito mal. A gente tava muito mal. Muito mal. O outro cara não veio pra cima da gente pelo simples fato de que ele morreu. Aquele cara que eu matei depois. Eu tava atirando num cara, ouvi um cara atrás de mim dentro do mato. Virei, quase morri pro cara no mato. Matei ele. Assim que eu virei, tava o loot todo daquele cara que eu tava atirando antes. E aí saiu o cara que matou ele ali de baixo e foi o cara que eu levei. E aí